Esse vídeo é um oferecimento Galápagos Jogos E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e o vídeo de hoje é bem rápido É só pra falar das ações promocionais que vai rolar durante esse mês Pra comemorar o 2 anos de aniversário do Aftermath E pra começar eu já vou dizer pra você Tem que seguir o Aftermath em todas as redes sociais Pra ficar sabendo o que vai rolar Porque vão ser várias ações Esse vídeo é pra explicar a que vai rolar lá no Ludopedia E como é que ela vai funcionar? É bem simples Basta você postar uma foto com o conteúdo que você mais curtiu aqui do Aftermath É só você tirar uma selfie com o vídeo atrás que você mais curtiu Ah Fabrício, eu só assisto no celular Pega o celular emprestado, bota o seu celular do lado e tira a selfie Vale também qualquer outra foto que tenham tirado comigo No Diversão Offline, jogando em loja, em qualquer lugar E dessa vez o esquema não vai ser a foto mais curtida Todo mundo que postar essa foto vai estar concorrendo num sorteio Que vai rolar no dia 15 de maio lá no canal do Aftermath na Twitch TV O sorteio vai ser ao vivo E lembrando que é só uma foto por usuário Não adianta dar uma de malandro que eu vou fazer uma lista de todos os usuários que estão participando E o jogo dessa ação promocional é um Power Grid, meu amigo Que tá out of print, tá lacrado e que a Galápagos mandou pra gente sortear Então meus amigos, é oportunidade que você vai ter de ter esse jogão na faixa As outras ações promocionais vão rolar no Instagram e no Twitch As do Instagram vai ser mais pra quem tá no Rio de Janeiro Porque ela vai acontecer durante o Stories Você tem que ficar ligado no perfil do Aftermath Que ela vai acontecer assim, relâmpago As da Twitch TV vai rolar ao vivo durante as partidas que a gente for jogar lá Então não esquece de seguir os Aftermath nessas duas mídias sociais Pra ficar por dentro de quando vai rolar essas ações E uma outra coisinha aqui rapidinho Se você conhece alguma instituição que utilize jogos de tabuleiro pra inclusão social Ou como forma de melhorar o aprendizado em sala de aula Coloca o site dessa instituição nos comentários desse vídeo aqui no YouTube Porque eu vou dar uma olhada nela, vou entrar em contato E o vencedor dessa ação promocional do Power Grid Vai poder escolher uma dessas instituições pra ganhar um jogo aqui do canal Então rapaziada, além de você se ajudar Vai ajudar o próximo também A gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Um forte abraço e valeu!